Suco para desintoxicar o fígado naturalmente O fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, pois está relacionado com várias funções essenciais, tais como a desintoxicação, purificação do sangue, sintetização de proteínas plasmáticas, absorção de vitaminas, regulação do colesterol e etc. Para cumprir essas funções importantes do nosso corpo, manter esse órgão em boas condições é vital para uma boa saúde. Por esta razão, devemos evitar danos e estar alertes para qualquer problema que possa desenvolver uma doença. Existem certos hábitos que podem afetar a saúde do nosso fígado. Muitos deles fazemos diariamente e mesmo sem percebermos, estamos causando danos a este órgão importante. Por esta razão, é conveniente para fazer uma limpeza para desintoxicar o fígado. Prevenir doenças e garantir seu bom funcionamento. Hoje nós vamos te ensinar uma bebida ideal para limpeza do fígado, de uma forma natural e eficaz. Um suco fresco tomado de jejum pode ser uma fonte significativa de vitaminas diárias e ajudar a absorver todos os nutrientes dos vegetais ou frutas que você está consumindo, para beneficiar o seu corpo. Há muitos tipos de sucos que podem ser tomados com o estômago vazio, mas hoje vamos ensinar um suco para desintoxicar o fígado naturalmente. Benefícios de tomar suco de jejum Os benefícios desse suco vão além de eliminar toxinas no corpo. Ele também é uma oferta abundante de nutrientes. Além disso, ajuda a impulsionar o sistema imunológico, contribui para a digestão e para a perda de peso. Suco para purificar o fígado Este suco para desintoxicar o fígado é feito com hortelã, uma erva que contribui para a função do fígado, melhorando o fluxo de bilha para a vesícula biliar. Ao aumentar a quantidade de fluxo da bilha, as folhas de hortelã apoiam positivamente a digestão, ajudando a quebrar as gorduras e a reduzir o mau colesterol. Diminuir os níveis de colesterol reduz a carga de trabalho exigida a partir do fígado. Ingredientes 2. Folhas de hortelã fresca, suco de limão, suco de laranja, 1 litro de água e mel. Preparo. Primeiro, coloque a água em uma panela e deixe no fogo. Segundo, coloque um punhado de folhas de hortelã dentro e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Terceiro, retire do fogo e deixe descansar por alguns minutos. Quarto, misture o suco de limão e laranja na água. Quinto, adicione um pouco de mel a gosto. Você pode consumir essa bebida quente ou fria. Tome em jejum por pelo menos 3 dias. Em seguida, intercale e tomando um dia sim e outro não. Durante 2 semanas. Em seguida, tome uma vez por semana. Ele irá ajudar a limpar o fígado e também obter muitos benefícios para o estômago e todo o sistema digestivo. Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental.